Piu-pum! Dama preferida! Piu-pum! É só um desengano Estou ficando doendo Só tristeza e saudade É o que perfeito sente Estou sofrendo demais Com você que eu sei Já estou brincando Ai, meu Deus Eu te amo loucamente Ai, ai, ai Eu te amo loucamente Eu te amo loucamente E eu te amo26 ampudeikes Ela não é nem Não avim Ela não é nem Não avim Não avim Ela não avim Toda ou relates os meus, seus olhos correntes, os brilhantes de meu coração dia e noite noite e dia seu amor tem que ser meu, não posso ficar contente ai meu o monte dos queridos meus ai o monte dos queridos meus seus 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 O paixão é minha vida Preciso os teus abraços Minha dama perfeita Eu quei nos teus braços Parece tudo em minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Se eu vou ser querida Ai, meu bem Se eu vou ser querida Disipando já a ausência Que tu querer me ha deixado Hoje triste e abandonado Quero tu vida acabar Pero sei que volverás Un dia al caer la tarde E então, confido no aire Sabrás que não te esquece O recuerdo de teu amor Se quedou gravado em mim Jamás te podré olvidar Aunque lejos estés de mim Vou suspirar a evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero que vamos a hacer Si el destino quiso así Has de volver otra vez Mi hermosa cuñada E aí E então, juntito a ti Não haverá pena Ni dolor Renacerão Os amores Que deixaste abandonados Não haverá nada Del passado Que nos separe Camba O recuerdo de teu amor Se quedou gravado em mim Jamás te podré olvidar Aunque lejos estés de mim Hoje suspiraré a evocar Lo que fuera nuestro ayer Pero que vamos a hacer Si el destino quiso así Que voy a hacer con mis ojos Que no creen que te has ido Si viven humedecidos De soledad Que voy a hacer con mis manos Que buscan desconsoladas La presencia enamorada De tu piel que ya no está Que voy a hacer con mi alma Que ella no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora solo me queda Como aprendí en mi corriente De sangrarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida No es vida si no estás vos Corrientes no tiene invierno Pero junio te llevó Y yo me muero de frío Sobre tu ausencia mi amor Que voy a hacer con mi alma Que ella no quiere la vida Si es una calandria herida Mi corazón Ahora solo me queda Como aprendí en mi corriente De sangrarme dulcemente En una triste canción Me dijeron que la vida Solo es vida si hay amor Yo te juro que mi vida No es vida si no estás vos Corrientes no tiene invierno Pero junio te llevó Y yo me muero de frío Sobre tu ausencia mi amor ¿Quién te abrazará? Por las noches ¿Quién te dará el amor Que ayer te di? ¿Quién besará tu dulce boca? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá tus palabras? ¿Quién oirá tus palabras Que te acuerdes un poquito? Que te acuerdes un poquito Esos tiempos que llora tu amor En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Te estoy esperando Te estoy esperando Pajarito prisionero, se me muere o coração Hoje ao verte encadenado em sua jaula de dolor Pajarito prisionero, hoje comparto a tua prisão Eu também fui prisionero de um maldito coração Se Deus colocou neste mundo cada coisa em seu lugar As estrelas no céu e os peixes no mar Mas temos que contemplar a esta ave cantorosa Porque és a mais bella expressão de liberdade Porque és a mais bella expressão de liberdade A mais bella expressão de liberdade Porque te adoro, madrecita, he de cantar Mi melhor verso, mi mejor inspiración Cerca ou distante nunca te podré olvidar Te llevo unida, dulcemente, al corazón Desengaños en la vida soporté Falsedades y amores falsos vi Con as mulheres e as copas me embriaguei Que me abastraron al calvario del vivir Madre adorada, amor supremo Nadie nem nada é como tu Pasos inciertos me han ensinado El ser amado solo eres tu Cuando pienso en ti La vida se encantó Si no me quebranto Mi flor guaraní No puedo tener A nadie en la vida Si te tengo en mi alma Mi bella mujer Eres bella flor Cuando estoy contigo Por eso te sigo Donde estés, mi amor Que lindo es vivir Con dicha y encanto Y a veces sufrirlo Y después morir La flor de azahar Su perfume dio Y luego señó Lucien al altar Mi amor y mi fe Che cuñata Y te doy todo a ti Y tuyo seré Te doy todo a ti Y luego señó Te doy todo a ti O tuyo seré El ser amado solo Tchau, tchau 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 Vou sacar o alma, uma cuchillada do amor, luna dos pobres sempre aberta. Eu vou oferecer o meu coração como um documento inalterável. Eu vou oferecer o meu coração e unir as pontas de um mesmo pedaço. E me iré tranquila, me iré despacio e te daré tudo e me darás algo, algo que me alivie um pouco mais. Quando não haia ninguém perto ou longe, eu vou oferecer o meu coração. Quando os satélites não alcancen, eu vou oferecer o meu coração. E falo de países e de esperanças, falo por a vida, falo por a nada, falo de cambiar esta nossa casa. De cambiarla por cambiar, não mais. Quem disse que tudo está perdido? Eu vou oferecer o meu coração. 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 Obrigado.